Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui pro canal galera. E no vídeo de hoje, mano, temos aqui mais um produto, mais uma vestimenta, mais uma roupa, um acessório, um utensílio, como vocês quiserem chamar. Temos aqui uma toca, um gorro, né, como muitos conhecem de inverno, da marca Hipcool. Esse produto aqui eu comprei no site da Zatini, porém, quem tava vendendo dentro do site da Zatini era essa loja aqui, ó, Radical Place. E hoje eu vou efetuar a abertura aqui pra vocês, mostrar um pouco desse produto, desse utensílio. Porém, não vai ter muito o que detalhar, então eu acredito que o vídeo vai ser um pouquinho mais rápido. Mas eu acredito que vai matar a curiosidade de muitas pessoas aí que tem interesse em comprar um gorro bom, de um material bom, de uma qualidade boa. Pois tem muitos produtos falsificados sendo vendidos hoje em dia dentro da internet, na Shopee, no Mercado Livre e tudo mais. Esse aqui é original, não foi barato, vou falar pra vocês o valor também depois de quanto que custou. Porém, tá aqui pra vocês, tá lacrado, ó, vou efetuar a abertura junto com vocês. E pessoal, antes da gente efetuar a abertura dessa mercadoria, eu já peço encarecidamente pra você chegar deixando seu like no vídeo. Seu like, ele é muito importante, pois o like de vocês faz com que o YouTube recomende esse vídeo pra outras pessoas. E consequentemente, outras pessoas acabam conhecendo o canal. Se você for novo e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu te convido pra te inscrever também aqui no canal. A inscrição de vocês é muito importante pra ajudar no crescimento, beleza? E bom, pessoal, antes da gente efetuar a abertura aqui da mercadoria, vamos dar uma analisada aqui no produto, ó. Produto, cara, simples, como vocês podem ver, ele veio somente nesse saco plástico, não tem caixa, não tem nada, tá? Aqui na parte de trás não tem nada, aqui na parte da frente tem as etiquetas, a etiqueta da Radical Place e a etiqueta da Magalu Entregas. Eu acredito que esse produto veio através de uma transportadora da Magazine Luiza. Não vou dizer pra vocês com 100% de certeza, mas é o que eu acredito devido a essa etiqueta que tá aqui. E bom, pessoal, o modelo que diz aqui na embalagem é, ó, ver se vocês conseguem enxergar. Gorro Hip Cool Impact Reg. Aí tem mais essas informações aqui, ó. Uma unidade, R$161,59, porém o valor dele no site tava R$181,58, porém eu paguei R$161,59. Foi caro pra esse produto aqui, tá? Mas como eu quero uma coisa mais duradoura, na qual eu vou usar no dia após dia, pois pra quem não sabe, eu moro aqui no sul e aqui é muito frio, rapaziada. Eu quero alguma coisa que vá me durar durante um bom tempo. E os produtos da Hip Cool, né, galera, nem se discute a qualidade que tem essas mercadorias que eles fabricam. Sempre foi boa, eu já tô acostumado a comprar produtos deles há muito tempo. Moletom, uma camiseta, sempre me dura aí 4, 5 anos tranquilamente. E pessoal, vamos efetuar a abertura aqui nesse saco plástico, como vocês podem ver que o produto tá lacrado. Vou usar essa tesoura aqui pra efetuar a abertura. E vamos lá, galera, vamos efetuar aqui a abertura. Vou deixar aqui de lado e vamos analisar aqui, ó. Aí, rapaziada, um gorro da Hip Cool, uma touca confeccionada em lã. Vou deixar aqui, saco plástico na parte de dentro não veio mais nada, vou deixar de fora também. E ele veio dentro desse saco plástico aqui também, rapaziada, ó, pra proteger um pouco a mercadoria, tá bom? Vamos efetuar a abertura aqui agora dessa parte. Aqui dentro não veio nada. Na parte de fora da embalagem não tem nada também. Só vem escrito isso aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Porém, quem quiser dar uma olhada é só dar uma pausa no vídeo aí pra poder analisar. E, pessoal, estamos aqui com o gorro, uma touca, ó, da Hip Cool. O produto bem, como eu posso dizer pra vocês, ele tem uma confecção bem apertada, porém ele estica, ó. Beleza? Aqui ele veio com mais ou menos um palmo de tamanho, mas se vocês puxarem pra baixo, vocês podem usar assim também, ó. Aí fica maior, beleza? Analisando por fora, sim, rapaziada. O produto, ele é uma lã, ó, uma lã bem grossa, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a intensidade dessa lã. É uma lã bem grossa, bem quente. É uma lã bem quente mesmo. O que que temos aqui? Na cor preta, como vocês estão vendo aí no vídeo. Aqui na parte da frente tem essa etiqueta aqui da Hip Cool, ó. Que no caso, quando vocês colocarem a touca na cabeça de vocês, essa etiqueta aqui vai ficar aparecendo, ó. Na parte de dentro, temos outro modelo de etiqueta, ó. Dizendo Hip Cool. Qualidade da etiqueta é muito boa, galera. Não é costurado, tá? Não sei dizer pra vocês qual é a qualidade, porém, eu tocando aqui, ó. Esse Hip Cool aqui, ele é em alto relevo. E esse da frente aqui também, ó. Bem costurada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por fora. Não tem mais desenho nenhum. É somente a lã mesmo. E aqui a etiqueta, ó, rapaziada. A etiqueta veio com essa alça aqui, ó. Que eu acredito que deva ficar no provador lá, na loja, né. Parado assim, pro pessoal poder ver. E aqui tem a etiqueta da Hip Cool. Uma etiqueta bem simples. Na parte de trás, tem essas informações aqui, ó. Gol, Hip Cool, Impact, Reggae e esse nome aqui estranho depois que tá aí embaixo. Na cor black, no caso preto, né. Tamanho único. E aqui tá o valor aqui embaixo, que eu acredito que é o que eles vendem na loja. Pois na internet eles tem que vender um pouco mais caro. Devido a comissão que os sites cobram pra vender dentro deles, tá bom? Aqui, ó. 179,99. Hip Cool. Certificado. E é isso, rapaziada. Nessa parte aqui, é isso. Vamos ver aqui na parte de dentro. Pois aqui tem mais uma etiqueta. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa etiqueta aqui, ó. Tem aqui, importado e distribuído. Na parte de dentro, tem isso aqui também. E aqui na outra parte, tem isso daqui, ó. E na parte de trás da etiqueta, tem isso daqui, ó. Com o simbolozinho da Hip Cool ali em cima. Não tem muito o que detalhar referente a esse produto, pois é um produto bem simples. A parte mais legal que eu posso dizer pra vocês que eu achei desse gorro, dessa touca aqui, é que ela é uma lã bem grossa. Ela é bem quente. A etiqueta, quando vocês forem usar somente sem a dobra, essa parte aqui vai ficar aparecendo. E quando vocês quiserem usar, com ela dobrada assim na cabeça, ou até deixar um pouco mais curta, pois tem pessoas que gostam de proteger só o topo da cabeça, não colocam as orelhas, né. Dá pra dobrar também aqui, ó. Ficar bem legal, ó. E fica com essa etiqueta aqui aparecendo. E galera, o vídeo foi esse. Não tem muito o que detalhar referente a isso. Porém, é um gorro bem da hora, gostei. Se eu não tivesse gostado, eu poderia pedir a devolução, na qual eu enviaria de volta esse produto pra loja e receberia meu dinheiro de volta. Eu vou experimentar pra ver como é que vai ficar em mim. Assim, ó, olhando aparentemente, eu já gostei. Se eu olhasse assim e tivesse que falar se eu ia ficar ou não, eu já teria ficado. Porém, eu vou experimentar. Se ficar bom, 100%, eu vou ficar. Se caso ficar apertado, se não ficar legal em mim, eu vou pedir a devolução. Porém, gostei, galera. Gostei mesmo. Muito, muito, muito top. Beleza, pessoal? E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se caso você gostou desse vídeo, eu peço novamente que você deixe o seu like no vídeo. O seu like, ele é muito importante, pois como eu falei, o YouTube acaba recomendando esse vídeo pra outras pessoas. E consequentemente, outras pessoas acabam vindo aqui conhecer o canal. Se você não for inscrito aqui no canal, eu já peço pra você também se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho de notificações aí pra quando sair um vídeo novo de um unboxing novo de uma outra mercadoria que eu possa trazer. Vocês aí de casa forem avisados. E galera, qualquer pergunta que vocês tiverem referente a esse produto, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, rapaziada. Eu nunca deixo de responder ninguém aqui no canal. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente troca uma ideia referente a esse produto. Se é um elogio, uma dúvida, alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários que a gente troca uma ideia. E todas as informações desse produto aqui, o valor, da onde que eu comprei, o valor do frete, o título do anúncio, vai tá tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? É só clicar ali em ver mais que vai abrir a descrição do vídeo e vai tá tudo detalhado ali pra vocês. Muito obrigado pela visualização de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, rapaziada. Valeu, tamo junto. Um grande abraço a todos e até a próxima.